TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, agente da Seu para construir Sofá em Box. Esse é meu sofá. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 16 de junho de 2022. Feriado de Corpus Christi, mas estamos aqui trabalhando para manter você bem informado. Estamos ao vivo na TVC HD Canal 13.1, ao vivo nas ondas sonoras da Cultura FM. E é claro, a live já está no ar no facebook.com.br. E vamos aos destaques do programa de hoje. A Polícia Militar Rodoviária deflagra a Operação Corpus Christi. Morreu nesta manhã a cantora sumatogrossense Delinha. E o governo do estado suspende o aplicativo de trânsito de animais. No TVC agora desta quinta-feira, você vai saber também. Olá Israel, bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o início das fiscalizações nas rodovias estaduais aqui da nossa região. Volte já já. Olá Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. Quinta-feira, dia de feriado de Corpus Christi. E daqui a pouco reportagens sobre como que vai ser a celebração religiosa desta data tão importante para os fiéis católicos aqui no TVC agora. Está no ar pela TVCHD e pela Cultura FM TVC agora. TVC agora. É, meus amigos, feriadão, muita gente descansando, outros estão trabalhando, né? Eu estou aqui. E por onde anda ela, né gente? Desde ontem, não manda um sinal, não manda um WhatsApp, não manda um direct, não manda nada. Eu só fico acompanhando pelas redes sociais. Estava no show ontem à noite. Será que ela está bem hoje de manhã? Mari Verdam, mande notícias, minha querida. Nós aqui do TVC agora estamos sentindo a sua falta, tá bom, minha querida? Mas enquanto a Mari descansa, nós estamos aqui trabalhando para manter você bem informado. Isso que importa. E é claro, eu quero a sua participação também. WhatsApp na tela, 992-34-4539. 992-34-4539. Está à disposição, tá gente? Pode mandar mensagem, pode mandar foto. Diga para mim o que está fazendo nesse feriadão aí, hein? Descansando, trabalhando, conta para a gente, tá bom? Bom, vamos começar o nosso TVC agora, como sempre, falando do setor policial, porque a Polícia Militar Rodoviária deu início nesta quinta-feira mais uma operação, a Operação Corpus Christi. Em Israel, a Polícia Militar Rodoviária deu início nesta quinta-feira mais uma Operação Corpus Christi nas rodovias em todo o estado. Este ano a operação teve início às 18 horas de ontem e segue até às 6 horas da manhã da próxima segunda-feira. Mais de 15 mil quilômetros serão fiscalizados durante toda a operação. As ações devem ser intensificadas nas rodovias estaduais de maior concentração, onde há o maior fluxo de veículos. Dentre os focos da fiscalização deste ano está o combate à embriaguez ao volante. A sessão de comunicação das polícias já estão trazendo essas informações e, claro, que nós estaremos acompanhando e logo mais estaremos o resultado dessa operação Corpus Christi aqui na região de Três Lagos. Volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo Lucas. É claro que o maior fluxo de trânsito nas BRs foi aí na quarta-feira e ontem, né? Desculpa, na terça e ontem por conta do feriado aqui em Três Lagos. Mas o feriadão realmente, né, para todo o Estado, para todo o Brasil é hoje. Então, a gente tem aí consideravelmente um aumento também no fluxo nas rodovias estaduais e, claro, nas rodovias federais. Então, meu amigo, se você está pretendendo ainda pegar a estrada, sair para viajar, aproveitar o feriado, por favor, vá com calma, vá tranquilo, faça a revisão no seu veículo, faça aí o checklist dos acessórios de segurança e, ó, tranquilo, você vai, mas é preciso que você volte também, tá bom? Olha só, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. Nos centros de especialidades médicas, você encontra aí médicos especialistas, uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além, é claro, do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região, tá aí, Hospital Auxiliadora. Agora, uma notícia triste, né, para a música sul-matogrossense, a dama do rasqueado, Adelinha, morreu na manhã dessa quinta-feira, aos 85 anos. Delanira Pereira Gonçalves, cantora Delinha, de 85 anos, morreu em Campo Grande, de acordo com informações de familiares. A artista foi vítima de uma pneumonia, ficou internada por 11 dias, até receber alta no dia 25 de maio e se recuperava em casa. Grande cantora, Delinha ficou conhecido carinhosamente como dama do rasqueado pelo talento nos palcos que arrastava multidões para os bailes. A chamamezeira nasceu em Vista Alegre, distrito de Maracajú, em 7 de setembro de 1936. Mudou-se com os pais para Campo Grande, quando tinha apenas 8 anos de idade e foi morar, então, na casinha de madeira, no bairro Amambaí, onde viveu os seus últimos dias. Por causa da música, conheceu Delio, seu companheiro em mais de 50 anos de carreira. Os dois se casaram em 1958 e ficaram conhecidos como Casal de Onça do Mato Grosso. A dupla gravou 19 LPs, 2 compactos, 14 de 78 rotação, 4 CDs, 2 DVDs. São a dupla e os artistas do Mato Grossense com a maior discografia da história do Estado, com 32 títulos. Os dois chegaram a morar 8 anos em São Paulo, na intenção de fazer sucesso nas rádios e programas de televisão da época. Voltaram para Campo Grande, consolidados, e por lá permaneceram. Uma notícia triste para a música Sul Mato Grossense. Rápido, intervalo, eu volto já. Rápido, intervalo, eu volto já. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu bar perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10x sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10x de R$ 159,90 sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10x de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você. Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. TVC Agora. De volta com o TVC Agora, nesta manhã de quinta-feira, 27 graus. É imagens da rua Elmano Soares. Então, para você que está nas ondas sonoras da Cultura FM, saiba que nós estamos com imagens de Três Lagoas nesta manhã, que aparentemente teria até começado nublada. Mas o céu abriu, o sol chegou e aí o tempo está limpo. Céu de brigadeiro, poucas nuvens na verdade. E o sol está brilhando fortemente aqui em Três Lagoas. E por falar, né, já em tempo e temperatura, todo mundo está se alegrando. Esquentou 27 graus, né? Mas saiba que depois de manhã ela está de volta. Nós vamos conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, é claro, a toda a Costa Leste. Nesta quinta-feira, a previsão é de mais um dia de sol, mas são esperadas chuvas de intensidade fraca na região do Bolsão devido ao deslocamento de cavados. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 11 graus e a máxima de 25 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 10 graus e a máxima de 26 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 9 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima é de 9 graus e a máxima de 23 graus. Em Água Clara, a mínima é de 12 graus e a máxima de 26 graus. Eu falei que no fim de semana ela chega? Estou dizendo da frente fria que vem se aproximando de Mato Grosso do Sul, inclusive na noite de hoje já tem chuva na região sul, principalmente os municípios ao sul do estado, né? Mundo Novo, Ponta Porã, enfim, todos aqueles municípios que fazem fronteira já começam a sentir os efeitos desta frente fria, que de acordo com os boletins meteorológicos, chegam em Três Lagoas no sábado. Agora vamos até Campo Grande, o Gerson Asof, porque ele tem informações de que o governo suspendeu um aplicativo de transporte de animais. É uma das medidas para o processo de transição da área livre da afetosa. E, Israel, é isso mesmo, o uso do aplicativo transportador de animais seria obrigatório a partir do próximo dia 1º de julho para transportadores de animais e profissionais da área. E mesmo antes da medida entrar em vigor, muitos usuários já vinham utilizando o recurso desde seu lançamento, mas ele apresentou algumas instabilidades, o que levou o governo a suspender essa obrigatoriedade. O diretor da Iagro, Daniel Engold, disse que após as demandas do setor produtivo e da FamaSul sobre os problemas no aplicativo, serão feitos alguns ajustes técnicos. O diretor reforça que a agência vai manter o aplicativo em funcionamento, mas sem dada para a volta da obrigatoriedade. O aplicativo é uma das ferramentas previstas no plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre e a Afetosa, que prevê ações que o Estado tenha condições de se tornar área livre de febre e afetosa sem vacinação até 2023. Vamos retornar até Campo Grande com mais informações da morte da cantora Delinha. Porque agora eu tenho um recado para você que está pensando em construir, reformar ou até mesmo decorar. A Todimo está com preços imbatíveis para você economizar a campanha Liquida Já Todimo. Isso mesmo, na Liquida Já Todimo você compra os produtos que você precisa com super descontos e ainda pode parcelar em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões. Está na hora de você ir na Todimo e fazer o seu cartão. São diversas vantagens e você pode parcelar ainda. Vamos conferir alguma das ofertas do Liquida Já Porcelanato. 83 por 83, retificado R$ 79,90. Parafusadeira, furadeira também, né? A Vonder, R$ 229,90. Cooktop, 5 queimadores, R$ 699,90. E o Imperbilizante Tec Plus, R$ 59,90. E tem mais com o cartão Todimo. Você também parcela em 33 vezes fixas com a menor taxa do mercado. Liquida Já Todimo? Corra! É por pouco tempo. Aqui em Três Lagos, Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. E nós sempre falamos sobre os projetos sociais realizados em Três Lagos. E um deles, que vem sendo realizado há 27 anos, é a Casa da Sopa, onde distribui marmitas e alimenta as pessoas carentes gratuitamente. Rodrigo Lucas tem detalhes. 27 anos, a Casa da Sopa aqui de Três Lagos presta um trabalho muito bacana, um trabalho social aqui na cidade, distribuindo marmitas, pães. Enfim, estou aqui agora com a presidente aqui da casa, a Silvia, que vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto. Silvia, como é que está funcionando esse projeto pós-pandemia aqui na cidade de Três Lagos? Bom, desde que começou a pandemia, assim, que a gente ficou distribuindo em casa mesmo para dar assistência à população, porque tudo parou, mas a fome não para, né? Então, assim, aumentou muito o número de famílias. Nós hoje, desde então, a gente está dando assistência para mais de 70 famílias e moradores de rua da cidade. E, assim, a gente sempre... Depois da pandemia, a gente já voltou aqui desde agosto, já vai fazer um ano que nós estamos de novo com as portas da casa, da sopa aberta. Mas... E estamos aqui trabalhando, né? Precisando sempre da ajuda e colaboração dos translagoenses aí para poder ajudar na casa para a gente continuar com o trabalho. Vocês sobrevivem de doação, né? Isso. Nós sobrevivemos de doações de pessoas de bom coração que nos ajudam. E quantas refeições são feitas aqui por dia? Então, são feitas a base, mais ou menos, a gente distribui por famílias, né? As pessoas vêm até a nossa casa com as vasilhas e levam para comer em casa ou, então, os moradores de rua, a gente serve os marmitex. Então, assim, mas são a base de 80 vasilhas, né? Que a gente conta, assim, 80 famílias que a gente dá assistência nos dias de sopa, que é terça, quinta e sábado. Como é que essas famílias têm acesso a esse projeto? Bom, aqui é chegar e falar, você pode me doar um marmitex? E aí já leva, porque não tem esse negócio de estar com fome. Aqui na minha casa, e como eu moro aqui ao lado, não é só nesses dias, né? A gente dá assistência todos os dias, porque todos os dias tem gente batendo na porta aqui, aqui da minha casa, pedindo, né? Porque a fome bate em todos os lugares o tempo inteiro. E para as pessoas que estão em casa e, de repente, queiram ajudar, como é que faz? Basta me ligar, né? No meu telefone, tem no Facebook, na página da casa da sopa, tem o número, mas meu número é 992737775. É só ligar e a gente busca a doação, a gente fica aqui de prontidão para, se alguém quiser, vir até a casa, conhecer o projeto. A casa está aberta a todo mundo, a toda a população de Três Lagoas. Quem precisa e quem quer doar, a casa está aberta. Qual é o endereço da casa? É Rua Augusto Corrêa da Costa, 2863, no Jardim Alvorada, bem pertinho do estado do Madrugadão. Tá certo, muito obrigado. Obrigada a você, gente. E olha, para você que está em casa, você que queira ajudar, e vale a pena para que esse projeto continue a ajudar outras pessoas aqui na cidade de Três Lagoas, entre em contato pelo telefone e faça a sua parte. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Rodrigo. Ó, e amanhã eu quero fazer um convite para você que já está aqui comigo, porque nós iremos conhecer o projeto Café Boa Esperança. É um projeto que nasceu aqui em Três Lagoas e assiste Famílias Carentes. Antes de ir para o intervalo, eu quero mandar um abraço para ela, Gisela Silveira Marques. Ó, obrigado por você estar aqui comigo acompanhando o TVC Agora. O Cidinho também está acompanhando o TVC Agora. Muito obrigado, viu, gente, por vocês estarem assistindo. Tem uma pessoa que está acompanhando pelo Facebook. Quer que eu fale? Quer que eu fale ou não pode falar? Pode falar? O tal de Maristela Verdun. Está assistindo? É brincadeira. A Mari está assistindo o TVC Agora, pela TVC HD, pelo Facebook. Também está ouvindo pela Cultura. E o meu amigo Gibinha também está aqui online. Obrigado, Gibinha. Mari, Mari, volta. Por favor. Volta, Mari. Nós te amamos. Sentimos a sua falta. Bom descanso, minha querida. Beijo, aproveita. Já volto com mais informação, mais participação, enfim. TVC Agora, neste feriadão de Corpus Christi. TVC Agora Para cada novo começo, um novo momento na sua casa. Conte com a Todimo em todos eles. Piso 56 por 56, retificado, R$ 34,90. Vitro pintado e com vidro, R$ 379,90. Caixa d'água, 500 litros, R$ 249,90. Bacinsepa Zip, R$ 169,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo. Muito além da construção. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda para você. Olha só que loja bonita. Loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você. Não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor. Bem-vindo ao telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato irreclinável de assento e encosto de R$ 3,740. Ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor. Segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor. E venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. E boqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. Três Lagoas. Banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A Cidade das Águas também é terra fértil. É líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. TVC agora. De volta com TVC agora desta quinta-feira, 16 de junho de 2022, feriado de Corpus Christi. Marcelo, mandou sua mensagem também, está acompanhando. Muito obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Obrigado por você também, que abriu a porta da sua casa, ligou a TV no canal 13.1 ou o Radinho sintonizou na Cultura FM. Está acompanhando pela primeira vez o TVC agora. Eu sou Israel Espíndola e sempre estou aqui de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, com reprise à tarde, tá bom? Bom, no início do programa nós falamos aí da morte, né? Da Adelinha, ícone da música sertaneja de Mato Grosso do Sul. Ela morreu aos 85 anos. Nós voltamos para Campo Grande com mais informações agora com a Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC agora. Este feriado começou com uma notícia triste. Uma perda muito grande para todos nós sumatogrossenses. Morreu hoje, aos 85 anos, a cantora e compositora Delanira Pereira Gonçalves, mais conhecida como Delinha, a dama do rasqueado. Segundo informações divulgadas pela imprensa, o filho de Delinha disse que ela morreu enquanto dormia. Recentemente, nós informamos no jornal CBN Campo Grande que Delinha havia deixado a UTI do Hospital Proncor depois de uma internação por crises respiratórias agudas e estava se recuperando em casa. A artista fez dupla com o Delio, o marido dela, por mais de 50 anos. E após o falecimento do cantor, ela seguiu carreira solo. Em mais de seis décadas se apresentando, A Embaixadora Cultural do Mato Grosso do Sul gravou 19 álbuns e dois DVDs. A discografia da cantora conta com 39 discos entre LPs e CDs. É muito triste, né? Principalmente para a nossa cultura histórica, Delinha realmente deixa um legado do que é a música sertaneja, a história súmato-grossense, que vale muito a pena conhecer, saborear as delícias da nossa terra e agora ouvir as músicas da nossa saudosa Delinha. E por falar em história nesses 107 anos de Três Lagoas, histórias e lendas, né? Eu fui produzir alguns pontos turísticos e pessoas que ajudaram no crescimento de Três Lagoas. Vamos conferir. A cidade das águas, capital da celulose, vários adjetivos podemos nomear Três Lagoas. Mas hoje vamos em alguns pontos turísticos e saber suas origens. Quem ajuda nesta viagem de volta ao tempo é o diretor de turismo Rodrigo Fernandes. Que Três Lagoas teve seu crescimento econômico pelos trilhos da NOB não é segredo para ninguém. E foi por esses trilhos que pessoas vieram de diversas partes do mundo e ajudaram no desenvolvimento de nossa cidade. E o nosso ponto de partida é o Jupiá. Olha, o Jupiá, o termo Jupiá, né? Já é antigo, né? Desde que o europeu, ele transpassa o rio, principalmente pelo Tietê, e cai no Paraná. E se depara com essas anomalias floviais, que é o caso do Urubupungá, que era o salto do Urubupungá e o rebojo do Jupiá, onde tinha um rebojo, né? De rio, um redemoinho. Então, o nome já é antigo. E durante a construção da ferrovia, do qual origina a cidade, essa região ficou muito bem identificada a partir do momento em que a ponte do trem, né? Ela começa a ser construída naquele local. E ali começa a história do nosso Jupiá. A primeira estação de Jupiá foi construída à margem paulista. Daí, no final dos anos 20, é que constrói uma nova estação ali, onde hoje é o Jupiá, e começa um processo de ocupação do lugar, né? De assentamento no local, principalmente de trabalhadores da Noroeste, né? Ferroviários. Uma história feita a mãos de obras de imigrantes e também dos imigrantes que fizeram de Três Lagoas essa cidade pujante. E os pontos turísticos, repletos de curiosidades como esta capela aqui no Jupiá. Pois a capela no Jupiá guarda os restos mortais do fundador do local, o José Russo, na verdade, José Gornor, um russo que chegou junto com os sírios. Mas um trabalhador que veio atraído pelas oportunidades que Três Lagoas já despontava desde seu início. De primeiro, principalmente, os trabalhadores imigrantes sírios, né? Nós temos hoje um túmulo que fica atrás da igrejinha, né? Que passa despercebido, que é do senhor José Russo, que na realidade o nome dele era Yosef Gornor, né? Era um russo que veio junto com a ferrovia, compor a mão de obra da ferrovia, uma vez que o brasileiro já não mais trabalhava devido à insalubridade que era a ferrovia. Ora, era cometido por doenças de vetores, né? Como o mosquito. Ora, também, principalmente no Sertão Paulista, o ataque silvícola foi muito intenso. Dos sírios, árabes, chegamos aos japoneses, que hoje são lembrados neste tótem erguido na Avenida Rosário Congro. A colônia japonesa também chegou pela linha férrea da noroeste do Brasil e contribuíram para o crescimento de Três Lagoas nesses 107 anos. Algumas ruas, inclusive, lembra dos primeiros que chegaram por aqui, como é o caso de Amagute e Canquite. Lembrando que Três Lagoas foi uma cidade planejada pela Companhia Machado de Mello, foi uma das cidades mais novas do Brasil e já nos anos 10, né? Para os anos 20, ela já se encontra num cenário principalmente político nacional. A logística da ferrovia vai trazer muita coisa para Três Lagoas, guardadas proporções. Três Lagoas já era uma cidade pungente, com comércios, clubes sociais, com escolas. E a imigração foi efetiva. As pessoas serpenteavam com a ferrovia em busca de novas oportunidades. Então, a gente tem o Kassatumaru, que é tido como o primeiro barco com imigrantes japoneses que chega no Brasil. Então, já chega com esses primeiros 300 e poucos imigrantes. E em Três Lagoas também nós recebemos um desses viajantes aí, desses imigrantes do Kassatumaru, que é o Canquite Amagute, que hoje nós temos a nome de Ru. E a família Yamagute está aqui já há um longo período de tempo, desde a formação da cidade, e que compôs a força histórica e a mão de obra para a construção hoje e para a identidade da nossa cidade. Também houveram outras famílias japonesas, né? Como não lembrar dos conflitos armados em que Três Lagoas foi o palco de batalhas sangrentas? Numa revolução, em tropas rebeladas, marcharam por aqui. Inclusive, no bairro Santos Dumont, está o túmulo de José Carvalho de Lima, o soldado ferido durante a batalha no Horto da Moeda. Ícone deste momento tão emblemático daquele tempo de revolução. Então, hoje, onde ele está enterrado, é uma linha reta até o Horto da Moeda, né? Então, o que se presume é que naquela batalha, uma discrepância das informações, né? O Juarez Távora, que foi o responsável de trazer as tropas até Três Lagoas, e o Isidoro Dias vai para Campo Grande. Então, o Juarez Távora, naquela época, depois ele vai ser adido consular, vai ter uma carreira junto com o governo do Getúlio Vargas, né? Uma pessoa que vai assumir uma importância fundamental para o processo político do Brasil. Ele foi o comandante que trouxe essas tropas aqui para Três Lagoas. E lá há uma discrepância, né? Há uma discrepância que falam, olha, lá teve uma batalha de 3 mil homens e morreram 800. Outros falam que foram 200. Nós não sabemos ao certo, né? Hoje é uma incógnita a gente saber se... E foram enterrados no mesmo lugar, com roupas e tudo. Então, o que a gente presume é que o José Carvalho de Lima, que é o nome do soldadinho, né? Ele é ferido ali no campo de batalha, ele segue em direção à cidade, né? E chegando ali próximo, onde hoje é próximo já à estação, ele falece ali, então transeunte as pessoas da cidade, enterram ele ali cristianamente, né? Enterram ele naquele local. Falar agora de MSCAP, que está sendo a sensação aqui em Três Lagoas. O MSCAP Campo Grande é região filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios e ainda O. E a renda é revertida para a prevenção do tratamento do câncer de pessoas que utiliza o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente, o que está precisando, ainda pode ganhar e muito. Nessa semana, por apenas R$ 10, você tem a chance de ganhar uma Fiat Toro Endurance, 1.3 Turbo Flex. É, meu amigo, automática. No primeiro sorteio, tem uma moto Honda CG Start, 160 cilindradas, né? Isso mesmo, 160 cilindradas, zerinha. No segundo sorteio, outra Honda CG 160 e também no terceiro, uma terceira moto Honda CG. Então, são três motos. E aí, no quarto e último sorteio, a Fiat Toro 1.3 Turbo Endurance Flex automática. Já sabe, né? O MS Cap Regional, é por isso que você tem muito mais chances de ganhar. Por apenas R$ 10, você concorre com a dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de R$ 1.000 cada. Gente, na semana passada, o prêmio principal, isso mesmo, lembra? Da casa com carro zero, saiu para Três Lagoas. O sortudo, o Wilson, isso mesmo, o Wilson, ele vai dividir o prêmio principal, né? A casa imobiliada com o veículo zero, no valor de R$ 380 mil. Ganhou um de Três Lagoas e o outro da capital. Faz a divisão aí, uma grana boa, né? Lembrando que agora você acompanha também o sorteio ao vivo, aqui na TVCHD, todo domingo, às 9 horas da manhã. Ajude, concorra, MS Cap e região. Até domingo e boa sorte! Seguindo com o TVC agora desta quarta, quinta-feira, seu Rosildo, quinta-feira, feriadão de Corpus Christi. Estamos perdidos, né, rapaz? Teve feriado ontem, feriado hoje. Tem muita gente que vai emendar o amanhã, que é o sexto, mas enfim, que bom que vocês aí tiraram esses três, com mais dois, cinco dias em quase umas férias, hein? Que bacana! Bom, deixa eu falar agora do Jornal do Povo, gente, que comemorou ontem 73 anos de fundação. A história do impresso se confunde com os 103 anos de Três Lagoas. Vamos acompanhar na reportagem de Flávio Veras. A primeira edição celebrou o aniversário dos 34 anos de emancipação político-administrativa de Três Lagoas, em 1949. Desde então, o periódico vem acompanhando os principais fatos de Três Lagoas, sendo um canal de informação e cumprindo sua função social de fiscalização dos órgãos públicos e contribuindo com o crescimento da cidade. Segundo o diretor-geral do grupo RCN, Rosário Congru Neto, ao fazer 73 anos, o Jornal do Povo consolida ainda mais seu compromisso com a região da Costa Leste e todo o Mato Grosso do Sul. É muito importante a história do Jornal do Povo, porque o jornal é aquele instrumento que registra no dia a dia a história de Três Lagoas. Nós temos aí uma coleção desde 1972 preservada. As outras um pouco se perderam no tempo, por conta de traça, falta de consciência para conservar e tudo mais. Nós temos uma boa parte que a gente está disponibilizando na internet, no site JP News, RCN67, também existe lá há muitos anos já disponível para quem quiser ter o jornal como fonte de pesquisa e consulta sobre a história de Três Lagoas e dos seus acontecimentos. Esse é o papel do jornal, mostrar a realidade da sociedade que nós vivemos. Eu tenho procurado cumprir uma determinação do meu falecido pai, Stênio Congru, que era um apaixonado pelo jornal. E que quando me destinou ao encargo de fazer com que o jornal circulasse ou não, ele me deixou essa opção. Eu falei, não, nós vamos continuar e eu vejo que ele vai continuar por muitos anos ainda, porque os meus filhos também estão tomando gosto, já tomaram gosto pelo jornalismo impresso. Ainda conforme o diretor-geral, o Jornal do Povo também tem a característica de lutar pelo desenvolvimento de Três Lagoas e região, pois ele é um porta-voz dos investimentos do setor privado, como os das indústrias da cidade e também das políticas socioeconômicas necessárias aos três lagoenses. Como eu sempre tenho dito, o Jornal do Povo é um jornal plural, é um jornal que se coloca na defesa intransigente dos interesses de Três Lagoas, do seu desenvolvimento socioeconômico e também é um pulmão para ecoar as aspirações, as reivindicações da sociedade, das organizações classistas. Enfim, o Jornal do Povo tem tentado cumprir com o papel de ser, ao mesmo tempo, um meio de divulgação e de cobrança, inclusive de providências das autoridades constituídas. Sempre no bom sentido, cobrar para construir, nunca para defamar ou para depreciar, seja qual for a iniciativa. Veja você que nós hoje aqui estamos numa campanha da todo vapor pela BR-262. Tem que duplicar a BR-262, ela tem que ser privatizada se o governo federal não tem recurso suficiente para isso. Por quê? Porque está registrando acidente cedo à tarde e à noite, são vidas que se perdem, né? Quantas já se perderam nesses seis primeiros meses do ano? Com o advento do jornalismo online, o Jornal do Povo não deixou de ser um veículo importante de informação. Além da versão impressa, o noticiário também pode ser encontrado no portal RCN67, que também engloba outros veículos importantes de comunicação do grupo RCN. Quando você conjuga o jornalismo impresso com o rádio, Cultura, Bande FM e a TVC, a CBN e Campo Grande e as outras duas rádios, Cultura e Aparecida Paranaíba, você se torna um conjunto muito visível pela possibilidade de ecoar a notícia e fazer com que ela tenha, assim, importância mesmo perante as autoridades que se cobra uma providência. Também é aqui um canal que a sociedade tem para dizer das suas realizações. Em tempos de ataque ao jornalismo profissional e disseminação de fake news, principalmente nas redes sociais, Rosário Congro Neto falou que um noticiário tradicional, como o Jornal do Povo, é um dos guardiões da liberdade de imprensa no Estado. Nós, ao longo do tempo, conseguimos profissionalizar o nosso Jornal do Povo, né? Tendo uma equipe de jornalistas preparados, capazes, competentes, que vão atrás da notícia e a pura notícia com verdade, né? Porque o Jornal do Povo é um jornal verdadeiro, é um jornal que existe exatamente para noticiar o fato como ele realmente se deu e se dá. Fora disso, não teria razão de nós circularmos, né? Por outro lado, quando eu vejo que algumas autoridades constituídas a nível nacional, estadual, municipal, seja lá, de onde for, atacam a liberdade de imprensa, eu deploro, porque a liberdade de imprensa é consagrada no mundo inteiro, inclusive na Constituição Federal. E como nós temos liberdade com responsabilidade, nós temos procurado cumprir o papel social e a importância econômica que o Jornal representa para a sociedade sumatogrossense. Muito bacana. Daqui a pouco a gente continua ainda aí falando sobre o aniversário de Três Lagos e muito mais informações. Não sai daí, não. A Cidade das Águas também é terra fértil, é líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água, nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas, mais desenvolvimento para todos. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo o direito de resgate? Compra o MS-CAP e que uma hora a sorte chega. Pode comprar, não tem erro. Vou continuar comprando e vou ganhar mais uma vez. Eles já ganharam, você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Tiro, 20 prêmios de mil reais cada. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG em cada. No quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro zero quilômetro. O MS-CAP ajude e concorra. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil, só R$ 34,99. Cuscozeiro de 2,2 litro, por R$ 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar, só R$ 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga. A Giga, a gigante do seu lar. A Giga, a gigante do seu lar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. A chegada da pandemia impactou a vida financeira de milhares de famílias, especialmente as mais pobres. Para reduzir desigualdades, o governo do estado criou o programa Mais Social, que concedeu o auxílio de R$ 200 para 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade. E neste ano, o benefício foi ampliado. As famílias agora receberão R$ 300 para ajudar na compra de alimentos, produtos de higiene e gás de cozinha. Além disso, o governo do estado está pagando a energia elétrica de 152 mil famílias de baixa renda, sem gerar nenhum custo para os demais consumidores. Agora que as coisas vêm se ajeitando, né? Já teve vezes que eu queria R$ 5 para dar um ponto para meus filhos e eu não tinha. Então assim, esse benefício veio no momento certo e na hora certa. Eu só tenho a agradecer a Deus e agradecer ao nosso governo. Governo de Mato Grosso do Sul De volta com o TVC Agora desta quinta-feira. É sol gostoso em 27 graus. Já falamos da previsão do tempo. Não há previsão de chuva para Três Lagoas nesta quinta e sexta-feira. Imagens externas, Rua José Barbosa, bem ao lado de uma praça. Isso aí é bem aqui na região aqui do Vila Nova, né? Diviso do Vila Nova, ali do pessoal da... Como é o nome do bairro aqui para baixo aqui, ô Rosildo? Nós temos aqui o... Fugiu da cabeça. Oi? Não, não é Vila Carioca, não. Jardim Cangalha. Jardim Cangalha. Essas imagens aí da Rua José Barbosa. Bom, dança em quéssia aqui no TVC Agora. Três Lagoas completou ontem, né? Então aí, 107 anos e a gente vai rever agora uma matéria especial contando toda essa história desde o surgimento. Ana. A das margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de São Paulo, Três Lagoas, terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, completa nesta quarta-feira 107 anos de emancipação político-administrativa. Com 125 mil habitantes, a cidade é uma das mais importantes da economia do estado. O primeiro ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a chegada da estrada de ferro noroeste do Brasil a Três Lagoas. Esse foi o primeiro grande ciclo do desenvolvimento da cidade que chega hoje aos seus 107 anos. Três Lagoas tem sua origem no maior empreendimento ferroviário do país e do mundo em sua época a noroeste do Brasil. Três Lagoas foi a única cidade projetada para ser sede regional em um tempo onde ferrovias eram construídas com apenas 350 quilômetros. A noroeste do Brasil abrangeu apenas em território nacional, em determinado momento, 1.622 quilômetros de extensão. Foi a única ferrovia programada para ser de integração e não de escoamento. Após a Guerra do Paraguai, ficou evidente que as margens ocidentais do Grande Mato Grosso teria que ser povoado e anexado ao território nacional. Após 1875 e depois de vários projetos ferroviários, é em 1905 que o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, conjuntamente com a União, decide traçar uma ferrovia que partindo da cidade de Bauru chegaria até a cidade de Cuiabá, cortando o sertão matogrossense. Mas em 1907, após vários estudos, decidiu-se então construir uma transoceânica que uniria as ferrovias brasileiras, as ferrovias bolivianas, as ferrovias peruanas e as ferrovias chilenas, culminando no porto de Antofagasta e de Arica, no Chile, no deserto chileno. A noroeste do Brasil foi responsável pela formação de novas cidades, inclusive com a transeúncia, trouxe para nós um aspecto cultural único, através da transeúncia de comerciantes oriundos de todos os cantos do mundo, de brasileiros que ora procuravam melhores condições de vida e melhores oportunidades de trabalho para eles e para suas famílias. Três Lagoas tem fruto nesse momento histórico e ela faz parte de um processo de ordem mundial. É por meio do seu potencial territorial, do seu clima, da condição hídrica e hidroviária que Três Lagoas vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, em 1911, a Companhia Machado de Mello, responsável pela construção da ferrovia, ela vai traçar o plano de uma cidade que estaria equidistante à cidade de Campo Grande e Bauru para que ela fosse sede regional. É em 1911 que é feita uma planta da cidade respeitando um plano urbanístico ultramoderno em sua época, o plano Hausmann. Georges Eugène Hausmann era prefeito de Paris nos anos 1860 e ele inovou a urbanização de Paris com amplas ruas, com bulevares e, naquela época, já em 1911, várias cidades brasileiras receberam esse projeto arquitetônico, como o plano Pereira Passos, no Rio de Janeiro, a cidade de Belo Horizonte, entre outras, o novo processo de urbanização de São Paulo. Devido à sua importância, a Três Lagoas também recebe, naquele primeiro momento, um plano urbanístico que contemplava ruas amplas, sistema de saneamento, sistema de escoamento. Naquela época, também já restaurantes, cadeia pública, hotéis e vários outros sistemas de qualidade de vida ofertados para os novos moradores, que eram imigrantes e também moradores da pecuária que já se encontravam no lugar. Em 1912, os primeiros habitantes começam a chegar em Três Lagoas. Foram desapropriados 3.600 hectares pela Lei nº 311 de 1912 para a formação do então Distrito de Três Lagoas, que pertencia à cidade de Santana do Paranaíba. Três Lagoas é emancipada no dia 15 de junho de 1915, pela Lei nº 706, e, naquela época, Três Lagoas já tinha uma importância nacional fundamental. Todos os grandes processos de transformação política, naquela época, passavam pela mais nova cidade do Mato Grosso e uma das mais novas cidades do Brasil. Três Lagoas era um entroncamento comercial importante devido à logística da estrada de ferro e também, por via naquela época, havia um intenso comércio com o Triângulo Mineiro, principalmente com a cidade de Uberaba. É nos anos 1920 que Três Lagoas vai passar por uma efervescência econômica importantíssima. Já nos anos 1920, nós já havíamos concessionárias de automóveis, confeitarias, hotéis, todo tipo de serviço, seja um serviço essencial do comércio, ou seja, serviços destinados à construção civil. Três Lagoas sempre passou por grandes processos de empreendimento. A ferrovia foi a geradora, foi a primeira gene da cidade com relação à sua formação urbana. O segundo grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a chegada dos trabalhadores que vieram para construir a usina hidrelétrica de Jupiá. É devido ao seu grande potencial territorial e logístico que Três Lagoas recebe de tempos em tempos grandes empreendimentos. E não foi diferente já nos anos 60. Após o surgimento, após o desenvolvimento urbano e a configuração de Três Lagoas como uma cidade-sede regional, é que nos anos 60, em função do potencial hídrico e do rio Paraná, que Três Lagoas também receberá o maior empreendimento hidrelétrico do mundo em sua época, a usina de Jupiá. A usina de Jupiá, essa grande matriz energética, ela foi durante um período de tempo a maior usina do mundo, a primeira a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada, apenas sendo batida posteriormente com a usina de Krasnoyarsk, na República da Geórgia, na então União Soviética. Um novo fluxo de desenvolvimento de transeúncia e também de demografia acontece em Três Lagoas. A usina hidrelétrica, ela faz com que todo o território, toda a região, a margem matogrossense e a margem paulista se desenvolva, com melhor qualidade de serviço, com distribuição de energia e também com o desenvolvimento através de novas fontes de comércio e o desenvolvimento da qualidade de vida para os moradores que até então não possuíam uma energia efetiva. Grande parte do abastecimento de energia da cidade era feita pela usina Eloy Chaves no município de Itapura, às margens paulistas. A usina hidrelétrica de Jupiá passou a gerar então a quantidade de energia para uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes e uma região ainda pouco povoada. O terceiro grande ciclo do desenvolvimento de Três Lagoas se dá com a instalação das fábricas de celulose no município. Mas antes mesmo da instalação das fábricas, Três Lagoas já começava a se preparar para esse novo desenvolvimento com a plantação de eucaliptos. Atualmente, Três Lagoas é um dos municípios no Brasil com maior número de áreas plantadas de florestas de eucalipto. Mais uma vez nos anos 70, Três Lagoas passará por um novo processo de desenvolvimento. É com incentivo nacional de novos plantios e também da matriz do eucalipto que Três Lagoas receberá as novas reservas de eucalipto através de investimentos privados e também de investimentos de multinacionais como a Champion International, criando reservas de eucalipto para ampliação da atividade papeleira e também da produção da celulose. Três Lagoas, em função da sua qualidade territorial, mais uma vez com a planície, com a reserva hídrica e com um ponto estratégico, principalmente logístico, Três Lagoas vai passar por um grande processo de desenvolvimento que culminará na nossa Três Lagoas atual. Uma cidade pujante, uma cidade que recebeu empreendimentos de ordem mundial e que, ao longo desses 107 anos, teve a capacidade de desenvolver e se tornar efetivamente uma cidade responsável dentro de um núcleo regional. Nós recebemos pessoas de todas as regiões. Hoje, nós fazemos parte de um processo regional de desenvolvimento através das indústrias, mas também a ampliação de outros setores que são subsidiados pela grande indústria. E o que está previsto para o futuro de Três Lagoas? O que esperar da nossa cidade para os próximos anos? Quem responde é o historiador Rodrigo Fernandes. É muito importante entendermos que Três Lagoas sempre receberá, sempre terá a oportunidade de receber novos e grandes empreendimentos. Nós temos que aproveitar os momentos, entender que é através da mobilização humana local que poderemos melhorar a qualidade de vida de nossa cidade, através de novas cadeias produtivas, da geração de emprego e tornando o Três Lagoas cada vez mais agradável, cada vez mais acolhedora e cada vez mais uma cidade que foi criada para ser uma importante cidade que abrigue e que abrace outros municípios circunvizinhos através da sua potencialidade territorial. Três Lagoas tem tudo para ser uma grande cidade, uma cidade acolhedora. Nós temos uma riqueza natural importantíssima através da condição hidroviária e hidrográfica dos rios. Nós temos uma questão territorial que é muito importante através da quantidade de território e de terras que temos para nos servir das mais diversas matrizes econômicas e nós temos que entender que o processo é feito conjuntamente, não apenas com as grandes empresas, mas também para o incentivo, para a formação de novas cadeias produtivas que sejam contempladas também com essa grande distribuição econômica para que nossa cidade esteja cada vez mais equalizada e também equipada para um processo de qualidade de vida melhor e de desenvolvimento ainda maior. Ainda há tempo de comemorar os 107 anos de Três Lagoas. E por falar nisso, você foi ontem lá no desfile cívico-militar? Bom, quem esteve lá foi o Rodrigo Lucas e conta pra gente como foi o desfile. Comparativos começaram logo cedo para tentar deixar tudo pronto. O corre-corre mostrava preocupação para que tudo estivesse certinho para o tão esperado desfile. A Vera Lúcia, técnica em artesanato, ajudou a produzir o carro que conta a história das riquezas de Três Lagoas e também veio acompanhar os últimos detalhes. Bom, de acordo com o nosso tema para o desfile dos 107 anos de Três Lagoas, da emancipação à capital da celulose. Esse carro foi pensado fazendo uma releitura do deslocamento das nossas potencialidades, das nossas riquezas, do que é produzido aqui no município. Então, esse carro, ele vem trazendo pra gente essa mostragem do que, como as coisas são tiradas, extraídas do nosso município para as grandes cidades, para as grandes indústrias, para fora do país. Então, foi uma pequena mensagem que a gente tentou passar, espero que entendam, que aí está tudo aí, tudo que é produzido da nossa água, dos nossos peixes, da nossa pecuária, da agro. Então, foi essa que é a mensagem que a gente tentou passar. E riquezas não faltou no desfile. Várias instituições marcaram presença e abrilhantaram ainda mais esse dia tão especial. Entre as mais aguardadas, estava um desfile que abriu o evento. As forças de segurança de Três Lagoas, Exército, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros. Após dois anos paralisado por conta da pandemia, o tradicional desfile que homenageia a cidade de Três Lagoas, voltou a acontecer na cidade. Milhares de pessoas lotaram as arquibancadas e vieram conferir o evento. Olhar atento para não perder nenhum detalhe. Foi assim que o público que prestigiou o evento ficou do começo ao fim. O Douglas aproveitou e veio com a família conferir de pertinho. Douglas, o que você está achando do evento? Dois anos paralisado, voltando agora. É emocionante, né? É emocionante. Muito bom. Você já tinha vindo nas outras edições, não? Sempre venho. Você está achando desta edição? Estou sendo melhor. No local, bem melhor também. Muito bom. O Eric é diretor de cultura de Três Lagoas e contou como foi a logística do evento. Todos os preparativos, a equipe de logística, a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, em nome do prefeito Ângelo Guerreiro, em nome da nossa secretária Ângela Maria de Brito, secretária de Educação e Cultura. Estamos todos nos preparativos, né? Os casos ali agora já estão nos pontos. A logística, né? Toda a equipe de logística está organizando esse desfile em comemoração aos 107 anos de emancipação política e administrativa da nossa querida cidade de Três Lagoas. E é assim, com essa alegria e com esse sorrisão no rosto, que o Três Lagoense tem orgulho de dizer. Cidade encantada e orgulho de aqui viver. Que bacana, hein? E agora a gente vai acompanhar uma reportagem, né? Que o Flávio Veras preparou, falando do crescimento econômico e suas expectativas. Vamos conferir. Três Lagoas comemorou nesta semana seu aniversário de 107 anos de emancipação político-administrativa, data marcada por diversas comemorações que relembram a história da cidade como desfile cívico-militar. Porém, passado aniversário, o portal RCN67 perguntou aos Três Lagoenses. Eles esperam que a cidade possa crescer e desenvolver ainda mais nos próximos anos. Resultado, a maioria, 87,50% deles responderam que sim. Pensamento igual ao do técnico de segurança do trabalho Adriano Spinelli Corrêa. Ele afirmou que com a pandemia mais controlada, a cidade tem tudo para voltar a se desenvolver. Porém, tem que melhorar também na infraestrutura. Melhorar? Asfalto. Precisa de mais asfalto. Isso aí precisa. Nós estávamos falando agora sobre questão de asfalto, infraestrutura. Isso aí precisa melhorar. A prefeitura está fazendo, mas precisa de mais. Em relação à economia, emprego, indústrias que possam vir, você acredita que pode vir outras empresas aqui para Três Lagoenses? Pode, com certeza. A tendência é essa. Se vender o FN3, como todo mundo está comentando, a tendência é gerar mais emprego e trazer mais empresas para isso. O Zenete Maria de Araújo, que é agente de saúde, espera crescimento econômico, mas também melhoria na área em que atua. Que precisa, tem muita coisa. Por exemplo, eu sou da saúde, né? Da saúde, eu posso falar que a cidade está precisando de mais especialidade, que é o problema nosso aqui de Três Lagoas. As UBS estão atendendo super bem, mas as especialidades ainda estão um pouco defasadas. Eu espero que o prefeito escute isso e melhore mais aqui para a gente. A senhora acredita que também possa aumentar a população, que possa ter mais emprego e atrair pessoas de fora? Como que é uma característica aqui de Três Lagoas? Ah, sim. Quando a gente viaja, a gente escuta muito, né? Que a cidade está boa, que o pessoal está sempre vindo para cá, tem mudança. Tem sempre gente mudando para cá pela fama que Três Lagoas pegou, né? Então, que seja feito isso, que seja melhor, cada dia mais. Três Lagoas teve um boom de investimentos econômicos, principalmente nos anos 2000, considerável. Porém, na década passada, tanto na pandemia, esse crescimento estagnou. Porém, os Três Lagoas esperam que esse panorama volte a mudar nos próximos anos. Investimentos esses que atraíram muitos trabalhadores de outras cidades, como, por exemplo, a advogada Yasmin Camila. Apesar de ser Três Lagoense, ela estudou e trabalhou fora da cidade. Porém, em 2011, retornou para Três Lagoas e reestabeleceu novamente residência. Ela espera que a cidade não só cresça no setor empresarial, mas também em políticas socioeconômicas. Sim, eu acho que a cidade tem um potencial enorme, né? Três Lagoas é a terceira maior cidade do Mato Grosso do Sul e tem um potencial enorme, mas a gente tem que levar em consideração que o crescimento, ele tem que abranger também as pessoas mais necessitadas, né? As pessoas que vivem em situação de rua, que não tem moradia. Não apenas o crescimento dos grandes empresários, mas também da população aqui de Três Lagoas. Vem aí, RCN Esportes! Para cada novo começo, um novo momento na sua casa. Conte com a Todima em todos eles. Porcelanato Heleno 83x83, retificado, R$ 69,90. Porta Sasazaki de Corrê, R$ 1.699,90. Tinta nova por piso, R$ 329,90. Kit Deca pronto para instalar R$ 786,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Com salto no desenvolvimento da infraestrutura, educação e saúde, Três Lagoas vive um novo momento. O acesso ao novo hospital regional, a chegada de mais de 3 mil equipamentos, a entrega das chaves do hospital e a inauguração prevista para 15 de junho vão mudar o panorama da saúde pública na região. Mais de 10 municípios serão beneficiados pelo hospital regional de Três Lagoas. Os municípios melhoram juntos. O estado todo cresce. Governo do estado de Mato Grosso do Sul. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar para a sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas da região. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando MS-CAP e cedendo direito de resgate? Compra MS-CAP que uma hora a sorte chega. Pode comprar, não tem erro. Vou continuar comprando e vou ganhar mais uma vez. Eles já ganharam, você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Tiro, 20 prêmios de mil reais cada. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda CG em cada. No quarto sorteio, uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma Fiat Toro Zero Quilômetro. MS-CAP que ajude e concorra. Opa, queridão! Você acha que não ia ter? Claro que tem, filho! RCN Esportes na sua televisão, nas ondas sonoras da Rádio Cultura FM, é claro! No facebook.com.jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. Já começamos com a rodada de ontem à noite. Eric Arão! Cadê o Eric, hein, rapaz? Nossa! Mas eu não vou falar do Corinthians agora, não. Vou falar do Flamengo, que venceu a primeira no comando de Dorival Júnior. O Flamengo alcançou a primeira vitória sobre o comando do técnico Dorival Júnior, após bater o Cuiabá por 2x0 na noite desta quarta-feira no Maracanã. Jogando diante de mais de 43 mil torcedores, o Flamengo abriu o placar logo aos 5 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Ayrton Lucas cruzou e a bola acabou enganando o goleiro Walter e entrou. O segundo da equipe carioca saiu aos 33 minutos da etapa final, quando o uruguaio Arrascaeta achou Gabriel Barbosa, que bateu na saída do goleiro adversário. Com a vitória, a primeira após uma sequência de 3 derrotas na competição, o roubo negro chegou aos 15 pontos. Já o Dourado permanece com 12 pontos dentro do Z4. E domingo, né, tem jogão de bola, Flamengo e Atlético Mineiro, se não for domingo, é nesse final de semana, que é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E na coletiva de imprensa, o Dorival Júnior falou sobre aí a mudança do esquema tático e de como é jogar junto da sua torcida. Nós temos que repensar essa situação de titularidade. O que eu vejo aqui, nós teremos competições muito complicadas e difíceis, uma sequência ilógica até de jogos. E com isso, nós temos que ter um grupo que dê uma resposta. Em algum momento, dois, três, em outros quatro, cinco jogadores terão que serem mudados. Pela sequência, por aquilo que vem sendo apresentado, pela disposição de um adversário, pela forma como um outro adversário se comporte. Eu acho que nós temos que tentar encontrar isso, um equilíbrio, que nos dê a possibilidade de estarmos com todos os jogadores atuando em condições concentradas, focadas naquilo que estejamos fazendo. Eu acho que esse é o objetivo. Então, falarmos assim, titularidade de um, de outro, eu acho que é desnecessário nesse momento. Vamos deixar que as coisas caminhem. Sentindo que precisaremos de darmos um repouso, alguma coisa nesse sentido, pela sequência de partidas, acontecerá em outros uma mudança tática necessária. Então, o que eu quero é que todos estejam atentos, focados, preparados e prontos. Porque são todos jogadores de ótimo nível. Aos quatro minutos do primeiro tempo, o Corinthians marcou um gol. Fogos, alegria, a nação corintiana ao delírio, que timaço, liderança, o Eric ali da Egide Tomé, olha, mandando mensagem, que isso que é... Conta pra gente aí como foi esse empate. E o Corinthians não conseguiu retomar a liderança, mesmo que provisória do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Timão até que saiu na frente, mas cedeu o empate de um a um contra o Atlético Paranaense em Curitiba, pela décima segunda rodada da competição nacional. O Atlético começou o jogo com tudo, mas viu o alvinegro paulista abrir o placar logo aos quatro minutos, com o Roger Guedes desencantando. O camisa 9 não marcava desde a segunda rodada do Brasileirão, contra o Havaí, no dia 16 de abril. No segundo tempo, a partida esquentou, tanto que aos 25 minutos da etapa final, em desentendimento, os meias Hugo Moura, do Furacão, e Rony, do Corinthians, foram expulsos. Nove minutos depois, Vitor Roque, que entrou na etapa final, sofreu uma penalidade, que foi convertida por Terence, que igualou o marcador e deu números finais. Ê, Corinthians, hein? E aí, por conta dessa expulsão, o Vitor Pereira teve que se explicar na coletiva, porque ele entrou no campo, meio alvoroçado lá, pegou o seu jogador, e o que disse para o Camisa 29? Vamos conferir. Assim, é um jogo, este sintético, é fraco, é fraco. Para quem não quer um jogo técnico, é um sintético que a bola salta muito, que a bola cria dificuldades no controle, no passe, portanto, no remate, em todo o gesto técnico. Eu estou mais habituado que nós, não faço, mas o ambiente, o ambiente também adverso, adverso para toda a gente. Nós, um jogo correr, um jogo correr, um jogo às vezes bem jogado, em que nós podemos ter saído daqui com os três pontos, claramente, o sentido simples, custa perder, assim, custa perder dois pontos desta forma. Dois de crescimento, isto é claramente dois de crescimento, muita, às vezes, alguma imaturidade em determinados momentos do jogo, essencialmente na parte final, podemos ter levado os três pontos, mas a nossa equipa lutou, a equipa trabalhou, para ganhar, o adversário também quis ganhar. A situação do Zanara, a situação dos cartões, já é a segunda vez que nos acontece isto, já aconteceu no Boca. Os jogadores, primeiro, na minha opinião, o árbitro geriu mal a situação, geriu claramente aquilo de uma situação ali no corredor lateral, que devia ter sido, devia ter resultado em um cartão amarelo para o adversário, resulta porque ele não geriu, para mim, da melhor forma a situação, e tem experiência para isso, tem experiência para isso. Resulta em duas expulsões, uma para nós, uma para ele. E o que eu disse ao Rony é que o jogador que entra de fora tem que entrar mais tranquilo, porque, naquele momento, a equipa precisa de ajuda, precisa de equilíbrio no meio, e acaba, e eles acabam por, é uma situação que temos que aprender com isto, temos que aprender com isto, temos que refletir, vamos ter uma conversa de todos, porque o jogo é completamente controlado, e acabamos por incendiar o jogo, e acabamos depois por cometer um erro, um erro que é um erro, para mim, do crescimento dos jogadores jovens, que vão crescer desta forma, cometendo erros, infelizmente, custa-nos dois pontos, mas é assim, é assim, passar à frente, conversar com eles, e preparar-nos já, que não temos tempo para estar a pensar muito nisto, temos que pensar já no próximo processo. Oi, Vitor, boa noite, Bruno Cassucci, do GE. Eu gostaria de falar da lateral direita, queria que você explicasse a escolha do Mantuan, hoje, como titular na posição, e a gente tem visto fotos, sabe que o Fagner tem treinado em campo nos últimos dias, você acredita que para o final de semana... O Corinthians, né, dando explicação aí desse motivo da expulsão, aí o técnico do Corinthians. E hoje é a tarde, daqui a pouco, inclusive, tem São Paulo e Botafogo. Eu acho que eu trabalho sempre para estar jogando, mas eu fico muito feliz pelo desempenho do grupo, era uma vitória que a gente estava precisando, né, a gente veio aí de quatro jogos aí, fazendo grandes jogos, porém não vindo os três pontos, a gente sabe como que é importante os três pontos, manter a nossa regularidade dentro de casa. Ganhamos, e agora estamos cada vez mais confiantes no próximo jogo. Tenho muita confiança que o resultado, que nesse próximo jogo vai vir, mais um resultado positivo. Graças a essa entrega, essa nossa dedicação dentro de campo, que é a nossa maior identidade. É lógico que eles têm um fator casa, com a torcida apoiando eles, mas isso não vai influenciar nada para a gente, nosso time é feito de grandes jogadores que estão acostumados a jogar nesse tipo de ambiente, que não alterem nada na nossa entrega, na nossa vontade de vencer, vontade de vir com os três pontos, e a gente vai apelar com a mesma determinação de todos os jogos. Está aí o Igor Gomes, que cumpriu a suspensão, e volta ao time do Tricolor, e agora o Tricolor está com uma barreira para ser vencida, porque empata, ganha dentro de casa, mas fora de casa, não traz vitórias não. Então vamos acompanhar, agora é a pouco, daqui a pouco à tarde, às 15 horas, horário de Brasília, tem São Paulo e Botafogo. Não vai ter tempo de assistir? Fica tranquilo, amanhã tem mais. Tchau. Agora, Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com você, e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo, aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá, Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. ETC, agora!